A aula de hoje, galera, vai ser uma pequena dica sobre pentatônica pra você improvisar sem sair muito do tempo. Essa aula vai ser mais voltada pra galera iniciante. Geralmente, eu passei muito por isso, ainda hoje passo, às vezes, né? A gente aprende alguns padrões ali e costuma sair do tempo quando a gente tá improvisando em cima de uma backing track, né? Então, como eu falei, é apenas uma pequena dica que vai melhorar bastante esse seu time. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar qual o BPM da backing track em questão. No caso, eu tô com a backing track aqui, que ela tá em 65 BPMs. Eu vou soltar ela aqui, ó. É uma balada rock, bem simples. 65, ó. Tão ouvindo o metrônomo. Progressão, a ponta bem simples, finalidade de maior, I maior, Si maior. Dó sustenido menor. Lá maior. Só isso, a progressão à ponta. O que vai interessar aqui pra gente é o time, né? Os padrões. Então, ok. 65 BPMs, né? Então, pessoal, basicamente aqui, nós vamos trabalhar com semicolcheia. Ou seja, quatro notas por tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente tem uma tonalidade maior, no caso aqui, I maior, A primeira coisa, falando em pentatônica, que a gente pensa pra improvisar, é a penta menor 7. Ou seja, a pentatônica relativa desse tom. Que no caso de Mi vai ser dó sustenido menor, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar blocos dos desenhos de cada shape, de cada grau da pentatônica em questão. Vamos pensar primeiro nesse shape menor 7, né? Dó sustenido menor. Então, como eu falei, nós vamos pegar apenas pequenos blocos, né? Vamos pegar aqui, ó, o bloco da primeira e da segunda corda. Que vai gerar isso aqui, né? E assim, como eu tô pensando aqui na primeira e segunda corda, Eu posso tocar esse mesmo padrão, né? De quatro notas por corda, em todos os outros graus da pentatônica em questão. No caso aqui, eu posso ouvir, né? E como eu tô tocando na primeira e na segunda corda, Eu posso fazer isso em outras cordas. Por exemplo, na segunda e na terceira corda. Sempre obedecendo o shape da pentatônica em questão, né? Na primeira e na segunda corda, eu tô usando aqui a menor 7. Primeira e segunda. Segunda e terceira. Terceira e quarta. Quarta e quinta. E quinta e sexta. E sábado. Que piada ridícula. Então, como eu tô fazendo isso aqui no shape 1, Eu posso fazer no shape 2 também, né? Shape 3, shape 4, né? E assim, com todos os outros shapes da pentatônica em questão. E como eu falei, vamos trabalhar em semicolcheia. Quatro notas por tempo. Vê só. Então, como eu tenho 65 BPMs aqui, Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vê só. Um, dois, três, quatro. Primeira e segunda corda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Segunda e terceira corda. Terceira e quarta corda. Sempre ligado ao retorno, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Com os desenhos vizinhos agora Um, dois, três, quatro A primeira dica é essa, semicolcheia, né? A segunda dica, nós vamos tocar a mesma semicolcheia, sendo que dobrada. Ou seja, se eu estou em 65, eu vou pensar nesse andamento dobrado, que vai dar 130, né? Então, se eu estou tocando isso aqui, eu vou soltar de novo. Um, dois, três, quatro. Se eu tocar isso aqui, um, dois, três, quatro. Se eu dobrar ele, vai ficar isso aqui. É como se eu estivesse trabalhando com o metrônomo assim, em 130, dobrado, como eu já falei. Vou colocar o metrônomo dobrado para vocês verem. Então, o metrônomo dobrado, se liga aí. Fica ruim até de contar. Então, no caso, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo padrão aqui, sendo que dobrado, né? Fica ruim até de contar. E outra, você pode acrescentar algumas variações, tipo essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, ó. Sempre cocheia. Vou fazer a variação agora, ó. Tá vendo? Fazer em outra região agora, variação, ó. Bastante legal, né? Como eu falei, você pode jogar nas outras cordas. Corda dois, corda três, corda três, corda quatro, ó. Corda dois e corda três, no shake em um, ó. Três e quatro, ó. Ó. Você pode desdobrar também, né? Dobra. Variação. Ó, dobrar. Variação. 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 Faz algum tempo que eu já venho martelando nessa coisa do time, né? Você tocar com o metrônomo, tocar no ritmo e tal. Porque, assim, é importantíssimo. Então, sempre que vocês forem estudar, seja improviso quanto o ritmo, né? Ritmo aí é fundamental você tocar no tempo. Estudem com o metrônomo, né? Eu venho sempre citando os exemplos aqui em semicolcheia. Mas existem as outras células. Tecina, fusa. Mas, assim, é bom você estar ligado no que você está fazendo, sabe? Mas depois não é bom você ficar muito vidrado, não. Aqui eu vou fazer uma semicolcheia, aqui eu faço uma fusa. Legal é, mas depois deixa a coisa fluir. Depois a coisa vai fluindo naturalmente. O certo é você tocar no tempo, né? Não sair apenas jogando padrões de escalas na loucura sem saber o que está fazendo e caindo fora do tempo, né? Então, toda vez que forem estudar, seja improviso quanto o ritmo, usem o metrônomo, né? Que é fundamental, cara. Tempo e música é importantíssimo, beleza? Rede só os reais aqui em cima. Aquele like ali abaixo se gostou e o mais importante, você já sabe o que é, né, cara? Inscreve-se aí no canal de segunda a sexta. Está tendo vídeo todo dia com conteúdo muito massa aqui, beleza? Pessoal, muito obrigado por a atenção. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço.